Eu Quero Jogar No Seu Colo Vou Deliciar Nos Seus Lábios Seus Beijos Molhados Sugar A Essência Que Dá O Gostoso Sabor A Minha Vontade Me Leva Direto Aos Seus Bastos Você Me Domina Num Gesto Me Faz Ser Herói No fundo da alma engrandece-me ao ego de macho De repente se torna uma fera, o amor me destrói Você invade meu peito pisando vacio Me faz sua cama, me ama na rede e no chão Desliza que leve em meus braços qual água no rio No cio se faz cachoeira no meu coração Você quando chega se torna a medida exata Me faz sua presa fiel e num gesto sereno Você é tão indiferente, é um bem que me mata Eu quero viver pra beber seu gostoso veneno Você invade meu peito pisando vacio Me faz sua cama, me ama na rede e no chão Desliza que leve em meus braços qual água no rio No cio se faz cachoeira no meu coração Você quando chega se torna a medida exata Me faz sua presa fiel e num gesto sereno Você é tão indiferente, é um bem que me mata Eu quero viver pra beber seu gostoso veneno Eu quero viver pra beber sua cidade Eu quero viver pra beber num gesto sereno Eu quero viver pra beber meu coração Eu quero viver pra beber suas boas